A TV Diário do Sertão está aqui na Clínica Polissaúde, a Policlínica da Família. E hoje nós vamos ter uma conversa sobre refluxo com o especialista gastroenterologista. São essas as especialidades que você encontra aqui na Polissaúde. Legenda Adriana Zanotto Na Clínica Polissaúde, a Policlínica da Família em Cajazeiras, já ao lado do gastroenterologista, o médico José Nair Alves de Souza. Ele que é cearense, estava me contando que nasceu, é natural de Brejo dos Santos, mas também atua em Juazeiro do Norte. Não é isso, José Nair? Sim, perfeitamente. E aqui em Cajazeiras também você é professor? Sou professor da Universidade Federal. Gastroenterologia, a sua especialidade, mas hoje nós vamos conversar sobre refluxo. Esse mal que atinge tanto o homem quanto a mulher. Mas existe assim uma tendência quanto ao sexo, se mais em mulheres ou em homens? Não, na verdade, assim, depende da idade, mas não existe uma diferença estatística significante entre homens e mulheres, mas se sabe que atinge em torno de, alguns trabalhos mostram 12% a 20% de prevalência, ou seja, de incidência na população brasileira segundo os outros estudos. Então, é um problema, é uma patologia bastante abrangente e que a gente tem que estar atento para o seu diagnóstico. Então, para entendermos melhor sobre o refluxo, vamos aos sintomas, porque muita gente vai se identificar. O refluxo, a gente vai centralizar ele, vamos direcionar o local. E aí fica por sua conta a explicação. Na verdade, explicando assim, de forma mais abrangente, o refluxo se dá pelo retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. E aí o paciente pode ter diversos sintomas. Entre os mais comuns, que não temos como falar de todos, mas os mais comuns, é a famosa azia e o próprio refluxo. Você sentir o conteúdo voltando pelo esôfago, às vezes até atingindo cavidade oral. Esse líquido, ele é influenciado, porque é genético, alguma alimentação, porque as pessoas têm esse refluxo? Na verdade, todas as pessoas têm refluxo, só que a partir de um número e de um tempo de permanência desse conteúdo no esôfago, é que ele se torna patológico. E por que ele se torna patológico? Por causa de, principalmente, existem vários fatores, mas o mais importante é uma alteração anatômica, a nível de, que a gente chama lá, anatomicamente falando, de síntese isofágica inferior, né? Que não faz sua função de barreira como devidamente deveria fazer. Então, os sintomas, azia, queimação, esse refluxo, ele vai provocando lesões até a cavidade. E isso pode causar alguns outros sintomas a nível de cavidade oral também, como ficar rouco, tosse? Perfeitamente. Isso aí a gente falando de manifestações típicas, que seria o refluxo e azia. Mas existe as manifestações atípicas, que a gente chama também de síndrome de eixo isofágica, que podem ser também de origem pulmonar, de origem da parte de cavidade oral, que muitas vezes os pacientes procuram, o otorrino, pensando em algum problema otorrino no horário glórico, mas, na verdade, se deve ao refluxo. Por exemplo, rouquidão crônica, que é uma coisa, tosse crônica, entre outros. Não quer dizer que rouquidão ou toda tosse crônica pode vir do refluxo, mas pode estar relacionado. E essa acidez do estômago é aumentada por alguns alimentos específicos? Está relacionado ao estresse? Na verdade, é o seguinte. Existem alguns alimentos que pioram o refluxo. Pioram por quê? Por exemplo, o chocolate. O chocolate é um alimento que a gente sabe, ele diminui essa função de barreira do estímulo e esofágico inferior. Por isso, que contribui tanto para a piora do sintoma do refluxo. As gravidades dessas lesões, como o agastrito, pode chegar também ao esôfago ficar com uma ferida, ulcerada, como se chama, ter sangramento, esse edema, provocar uma gravidade maior, essas complicações? Nós temos que fazer a diferenciação. Gastrite é uma coisa e refluxo é outra coisa. É totalmente diferente. Gastrite é um diagnóstico que só é dado através de estopatológico, de biópsia. Na verdade, o que a gente tem, que as pessoas manifestam, é o que a gente chama de síndrome de espéptica. No diagnóstico diferencial dessas síndromes de espépticas, é que pode estar gastrite, que seria um diagnóstico. E refluxo, na verdade, o refluxo pode ser de leve a intenso. Isso depende, existe uma classificação endoscópica que nós fazemos, quem faz endoscopia, que existe várias classificações, que vai de nível não erosivo até erosivo a grau C, grau D, já com suas complicações de úlceras. E se não devidamente controlado o refluxo, isso pode trazer complicações, como a estenose do esôfago, que é o fechamento do esôfago, né? Fica com dificuldade de engolir. De engolir, justamente. E até situações mais sérias, como o próprio câncer de esôfago. Isso dói, provoca dor? Inicialmente, não. Mas, assim, quando já que vem as complicações do refluxo, com estenose, o paciente pode ter o que a gente chama de disfagia, que é a dificuldade, como odinofagia, que é a dor, a deglutição. Alguma coisa para aliviar? Tipo assim, algum ingerir muito líquido, algum líquido alivia? Ou a mesma própria água? Alguma posição, tipo, ao deitar? Deitar após a alimentação? Algumas dicas que podem aliviar ou prevenir? Na presença desses sintomas, a primeira coisa que tem que ser feita é confirmar ou não o diagnóstico. Então, assim, precisa realmente procurar um profissional da área para confirmar ou não o diagnóstico de refluxo. Confirmando o diagnóstico de refluxo, a gente sabe que é uma doença crônica, que a princípio nós vamos controlar os sintomas, até o momento nós não temos como curá-la. E aí vão vir nessas orientações as medidas comportamentais, que têm uma importância no tratamento dessa patologia, que seria principalmente evitar determinadas alimentações, como frutas cítricas, chocolate, produtos à base de menta, de hortelã, entre outras. E uma coisa importante também seria evitar se deitar logo após a alimentação, que isso também, para quem tem a doença do refluxo, é um fator que contribui para piorar a situação. Dormir com a cabeceira um pouco mais elevada também facilitaria esse... Seria importante, principalmente para quem tem sintomas noturnos, por exemplo, aquele paciente que tem uma tosse crônica noturna devido a refluxo, também seria importante elevar a cabeceira da cama em torno de 10 a 15 centímetros para diminuir esses episódios de refluxo noturnos. E aqui em Cajunzeira especificamente, muitos lhe procuram com essa tosse crônica, já vindo do otorrino, para lhe procurar por que é refluxo? É, a gente pega bastante já pacientes que vão fazer o que a gente chama de lagungoscopia, por alguma queixa, apartar o otorrino. Na verdade, o otorrino diagnostica como refluxo e aí termina nos encaminhando ou mesmo faz o tratamento. Com irritação causada pelo refluxo na cavidade oral. Perfeitamente. Então, o diagnóstico, como é que é feito basicamente? Olha, o diagnóstico é feito pela clínica, principalmente assim, quando você tem que separar bem as manifestações típicas, quando você tem a azia e o refluxo, e aí a clínica já lhe ajuda, sabendo que a clínica só dá o diagnóstico em 50% das situações. E o outro exame que vai lhe ajudar bastante seria a endoscopia. Lembrando que a endoscopia também, nas manifestações típicas, ela só vai estar alterada em torno de 60% dos casos. Ou seja, uma endoscopia normal não quer dizer que o paciente não tenha refluxo. Ele pode ter com a endoscopia normal. E aí, quando você já encontra uma esofagia interosiva na endoscopia, então esse diagnóstico já está praticamente fechado, associado à clínica do paciente. Sobre medicações, muita gente faz uso de medicações, de uso indiscriminado, sem prescrição, isso prejudica o refluxo, também o uso de bebidas alcoólicas? É, a bebida alcoólica, ela, sabidamente, ela altera essa barreira anti-refluxo e realmente propicia bastante a piora da doença. Em relação às medicações, eu repito aqui mais uma vez, devidamente feito o diagnóstico, existem as medicações que controlam bem a doença e você seguindo bem as orientações comportamentais e as medicações, a tendência é que você tenha o dia a dia dentro da normalidade. Agora, temos que enfatizar que essas orientações têm que ser seguidas o mais próximo possível que é orientada. Então, se você tem algum desses sintomas, falado pelo médico José Nairton, procurar a Poli Saúde, a Poli Clínica da Família aqui em Cajazeiras e esse especialista estará à sua disposição. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto